As pessoas não sabem o que tem dentro do lago, a população de Brasília curte o lago aqui em cima, na superfície, mas embaixo tem uma história da construção da cidade que é riquíssima e que devia ser preservada. Eu sempre tive vontade de aprender a mergulhar, e umas férias do jornal eu entrei numas de ir para Fernando de Noronha, comprar um equipamento de mergulho e fazer um asfato sub. Aí eu fui, fui para aqui mesmo em Brasília, fui para Escubadu, fiz lá o meu curso básico e no primeiro mergulho em águas abertas, que a gente fala, para tirar o certificado, eu dei de cara com a boneca voodoo, que é uma brincadeira dos mergulhadores mais antigos com a galera que está começando. E é lógico, você está ali mergulhando no lago, toma um puta susto daquele, você sai e começa a perguntar. E eles falaram que tinha muita coisa aqui embaixo, restos da construção de Brasília, ali na barragem do Paranoá, você tinha a Vila Mauri, enfim. Foi aí que deu a ideia de fazer um trabalho envolvendo a fotografia, o mergulho e a fotografia. E também foi uma época muito legal, porque era quando Brasília estava completando 50 anos. Então, era um trabalho inédito. Nessa mesma época estava rolando a formação da Lente Cultural, que era um grupo de fotógrafos daqui da cidade, enfim. E uma das pedindo para apresentar algumas ideias de projeto e eu vim com essa história do Brasília submersa. foi aprovado pela Lente Cultural, pelo grupo. Aí escrevemos no FAC, na Secretaria de Cultura. A ideia foi essa, foi a intenção de juntar um hobby, que é no caso o mergulho, com o meu ofício, que é a fotografia. A fonte principal, sem sombra de dúvida, são os mergulhadores. As pessoas que mergulham há mais tempo no lago, que conhecem bem o fundo do lago. Tinha muito mergulhador técnico que sabia da existência dos postes ali na barragem. Um outro mergulhador, que é o Zé Ricardo, sabia onde ficava a Vila Mauri. Então, eles foram as fontes principais de pesquisa. Depois, lógico, eu fui atrás, no arquivo público, de imagens da construção de Brasília, da barragem. E também usei muito o livro Olhares sobre o Lago Paranoá, que é um livro que foi feito pela galera da UNB e ajudou bastante nessa questão de pesquisa antes de iniciar o projeto. A primeira dificuldade que eu tive, e assim, que foi assustador, até duvidei, foi conseguir fazer uma boa fotografia debaixo d'água, cara. É diferente, o lago é diferente do mar, ou de rio, enfim. Visibilidade não é questão de equipamento, é questão de condição de água do lago. O lago é ruim, cara, para mergulhar. Ele tem a água limpa, mas de visibilidade é péssimo, entendeu? E aí tinha também a dificuldade. Como eu era um mergulhador inexperiente, eu mais andava me arrastando no fundo do lago do que flutuando, né? Tanto que eu deixava um rastro atrás de mim. E era engraçado, porque as pessoas falavam que era um tatuí. Eu sempre, na época da produção, eu falava, mergulhando ali na Vila Mauri, pô, estão me sentindo mergulhando nas ruínas da Grécia Antiga. E é, cara. Não é agora, 50 anos. Mas quando o Brasília tiver 100 anos, 150 anos como São Paulo, e se ainda existir o lago, pô, a Vila Mauri vai ser a nossa Grécia, cara. Uma vila que chegou a morar 16 mil pessoas. Só que a galera não chegou pra tirar os caras. Ó, o lago vai subir. Não vai subir nada. O lago não vai... Subiu, amigo. E todo mundo teve que fugir da Vila Mauri. Você nada ali embaixo, você tá mergulhando ali embaixo. Porra, é fantástico. É muito legal você ver vidros de perfume, que boa, né? As garrafas de que boa, que são da década de 60, você vê os restos das casas. A Vila Mauri era um lugar que devia ser preservado. Então, eu acho que o Brasília Submércio foi uma vitória pessoal. Como eu já disse, é um trabalho super honesto, sem querer ser o Jaque Custô do Cerrado, entendeu? Lange disso. Mas ele vale também, eu acho que ele caiu na graça das pessoas, da cidade, dos patrocinadores e dos parceiros, justamente por isso. A gente revelar uma Brasília submersa, né? Desvendar os mistérios de uma cidade que só tem, na época, só tinha 50 anos. Desvendar os mistérios de uma cidade que só tem, na época, só tem 50 anos.